O que vocês têm? Sangue! O que vocês têm? Sangue! O que vocês vão ver? Sangue! Falou demais, falou que eu sou a Nego Drama Eu sou a Nego Drama Você não sabe o que passa o ultrador de semana Tô no sangue na periferia Não sabe nem toda semana Nem sabe o que passa o ultrador de semana Acho que você pode ficar meio lerdo Você não percebeu que nesse house eu que começo Você tá ligado? Então presta atenção Aqui não é gracinha, aqui é improvisação Aqui começa, não tem problema Eu não espero porque você sabia que eu não te lembro Por que eu vou esperar o que eu posso fazer hoje? Você espera o que você nos passa Te responde Você não ganha, esquece Você é minha amiga, mas é da pior espécie Você tá ligado Aqui não tem exceção Aqui eu vou te matar e te deixo aqui no chão Não é isso não É chute ou causa um trauma Você fala que eu sou a pior espécie Porque você não conhece minha fauna Olha só É que você é um bicho Não conhece minha fauna Nem conhece o meu bicho Mas aí, eu chego pra você, não tem guela Vai ser a sua morte, eu não acendo nenhuma vela Você tá ligado? Por que é a dona morte? Hoje eu venho aqui e já causei a sua morte Terceira ou não? 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 Muito barulho com essas meninas Saiper 4 Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Quem enxerga, conta pra mim aí Quanto deu? 21 Quem quer belezinha? Tá para a próxima fase? Renato O sol do indivíduo Emiliano tá na casa Muito barulho pra esse cara aqui Renato A próxima fase Valeu, beleza, sério? Valeu, sério, sério Tchau 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 Tchau